Quem fez o Ratatouille? Fui eu! Pode mandar brasa, sócia! Oi gente, eu sou a Paula Estefânia. E vocês estavam com saudade de vídeos de comida aqui no canal? Eu estava com vontade de fazer. E esses dias que a gente está muito em casa e tudo mais, muito filme, muita série Netflix, a gente tem visto muitos filmes, né? Acontece que em alguns filmes que a gente vê, tem comidas, tem receitas, que não dá para comprar em lugar nenhum, porque está lá só no filme. E aí eu pensei, será que eu consigo reproduzir as receitas dos meus filmes favoritos? Será? 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 E é isso que eu vou fazer hoje. Eu selecionei três filmes, na verdade, dois filmes e uma série. É uma série que todo mundo ama, que eu aposto que você também ama, que é Chaves. Chaves, 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 Chaves. Que eu estou sempre revendo alguns episódios. E o Chaves, gente, tem o famoso Churros. O Churros do Seu Madruga. Churros, Churros. Tem docinhos, Churros. Que eu vou tentar reproduzir hoje. E ainda vou dar umas dicas para quem quer fazer churros em casa. E o próximo é o Ratatouille, que é aquele prato que o ratinho faz, que amolece o coração de todo mundo no restaurante. Principalmente do crítico de gastronomia. Então é isso. Vamos começar esse vídeo. Mas antes, já pinta de azul o botão de gostei. Se inscreve no canal e bora começar. Tchau. 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 também, pimentão picado coentro e cebolinha, tomates alho e azeite bora pra esse fogão, eu vou começar colocando azeite na panela pra poder fritar o alho então eu coloquei uma pitadinha de sal e deixei dourar depois acrescentei a cebola o pimentão, esperei dar uma cozinhadinha e aí eu fui colocando outros temperinhos que eu encontrei por aqui, esse aí é um tempero misto, né, várias coisas misturadas adicionei a cenoura o tomate, o coentro e a cebolinha e ajustei ali o sal agora é só deixar ferver pros legumes cozinharem bem coloquei tudo isso no liquidificador e bati, ah se você achar que o molho ficou muito grosso, você coloca um pouquinho mais de água ou um pouquinho de molho de tomate pra dar uma afinadinha então em um recipiente de vidro eu coloquei o meu molho ali por baixo e hora dos legumes aqui eu vou usar berinjela, abobrinha e tomate o tomate, gente, quando ele cozinha ele fica com a pele meio durinha difícil de mastigar, né? então vamos tirar essa pele a dica é fazer um xizinho assim na bundinha do tomate colocar na água quente e esperar uns 5 minutinhos aí a pele vai quase que soltar sozinha olha só que fácil de tirar depois e aí a gente cortou o tomate nas rodelinhas mais finas possíveis depois a abobrinha em rodelinhas bem fininhas também depois com a berinjela a mesma coisa fui cortando em várias rodelinhas pra montar esse prato então a gente vai intercalando a berinjela, a abobrinha e o tomate a dica, gente, é quando você for escolher no mercado os legumes escolher mais ou menos eles do mesmo tamanho pra que na hora de encaixar um na frente do outro não fique um maior do que o outro ou um muito menor que o outro pra finalizar eu peguei um raminho de tomilho tirei as folhinhas e misturei com azeite então joguei ali por cima essa misturinha e tá na hora de assar antes de assar eu forrei com papel alumínio e coloquei pra assar no forno pré-aquecido a 150 graus por mais ou menos 40 minutos vamos ver então como ficou o nosso ratatouille já tá pronto ai gente, se vocês pudessem sentir esse cheirinho agora o desafio é montar o pratinho igual o do filme, vamos ver se eu vou conseguir meu pratinho e esse negocinho aqui pra deixar ele bem redondinho quando eu montar essa parte aqui que ficou mais bonitinha equilibrar até chegar no molde coloquei então os legumes no molde que aí eu montei tentei deixar o mais parecido possível com o do filme tcharam, ficou bem parecido né gente, fala a verdade mas ratatouille me desculpe aí alguma coisa tá se eu dei uma mescidinha ou outra na sua criação mas o que importa é a intenção e agora eu quero ver se fica gostoso mesmo vamos ver, vamos ver como é que come isso sem desmontagem pegar aqui por cima deixa eu molhar aqui no molho hummm uma explosão de sabores tem tanto tempezo, tanta coisa que eu coloquei aqui que é impossível ficar ruim né muito bom e vegetariano, né? Vegano, na verdade, pra quem não come carne nem derivados. É uma delícia, gatinho. Vem provar. Vem, vem cá. Quer que eu te sirva? Não, eu sirvo. E aquele negocinho bonitinho que eu fiz no meu? Mas também você loucou, amigo. Ratatulli, você tá vendo, né? Eu fiz direitinho. Ele chegou aqui, ó. Mas o importante é que fica gostoso, não tá? Muito. Passar pra pé. Tia Vinho, você quer ganhar mil cruzeiros? Mil cruzeiros? Isso mesmo. Sim, sim, sim. Olha, é que eu tenho que deixar o posto um pouquinho e eu queria que tomasse conta. Tia Vinho, vendeu todos os churros? Que beleza. Chaves, não me diga que você comeu todos os churros. Você estava com muita fome, não é? Que isso, que isso. Eu estava com muita vontade de churros e eu sempre quis comer uma ralheca de churros. Você quer me fazer um grande favor, Chaves? Cai fora daqui. Vamos então aos churros do Chaves. Quem nunca desejou aqueles churros gostosos do seu Madruga? Devem ser muito gostosos, não é? Gente, sabia que os nomes dos personagens do Chaves em espanhol são totalmente diferentes. Como é que era o nome do seu Madruga, gatinho? Don Ramon. Don Ramon. Chaves era El Chavo. Chiquinha. Chiquinha é esse da Chilendrina. Chilendrina. Não importa como são chamados, o que importa é que é um sucesso em toda a América Latina e que ganhou muito o nosso coração. Eu não canso de ver Chaves, gente. Até hoje, adulto, criança, todo mundo gosta. E eu aposto que vocês também vão gostar dos churros que eu vou fazer agora. Cheio de dicas, hein? Não é só uma receita dos churros, não. Pera aí, se prepara. Então, primeiro, pra massa dos churros, vamos precisar de... 500 gramas de farinha de trigo, 500 ml de água, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga e uma pitadinha de sal. E o churros começa no fogão. Não é tipo uma massa de pizza que a gente mistura tudo e mexe com a mão. Primeiro, a gente tem que aquecer os ingredientes. Então, vamos colocar a nossa água na panela. Primeiro, então, a gente coloca os 500 ml de água, o açúcar, a manteiga e a pitadinha de sal. Agora, a gente vai deixar ferver pra continuar. Quando essa mistura começar a ferver, colocamos, então, a farinha de trigo e baixamos o fogo pro mínimo possível. Agora é só mexer até chegar no ponto. Quando chegar assim, nessa consistência, a gente tira do fogo e vou dar mais uma sovadinha na massa pra ela ficar bem gostosa no final. Nossa massa está pronta, então. Vou deixar ela descansando aqui na panelinha de volta. Agora vem o pulo do gato, a dica de ouro deste vídeo, que é fazer os churros a partir de uma garrafa. O bico de confeiteiro vai ser o bico da garrafa. Então, o que eu vou fazer é cortar ela mais ou menos por aqui. O próximo passo é criar um bico de confeiteiro a partir da tampinha da garrafa. A gente precisa cortar nessa tampinha um asterístico, como se fosse o bico de confeiteiro dos churros mesmo. E pra cortar esse asterístico, você tem várias opções. Você pode passar a faquinha aqui várias vezes até cortar. Dá pra esquentar a parte de trás dela e ir cortando as linhas. Também dá pra usar um ferrinho de solda. Você vê aí o que fica melhor pra você. A nossa ficou assim, ó. Essa parte do biquinho, gente, a gente decidiu cortar mais um pouquinho porque ela muito grande tava dificultando. Então, agora precisamos de um saco de confeiteiro. Quanto mais firmezinho for o clássico, melhor. E aí, eu vou abrir esse saquinho. Ó, vou cortar a pontinha dele. O biquinho tá encaixado aqui já, ó. Agora eu vou abrir o saquinho. Aí eu abri o saquinho e eu quero envolver o bico. Pra massa não ter por onde escapar. Aí eu vou fechar com a tampinha. E colocar a massa aqui dentro. Vamos ver se vai funcionar essa nossa giringonça. Gente, a massa é muito dura. Vai, mas devagar a gente chega lá. É bom que eu vou preparando pra parir. Um, dois, três, vai. Nasceu! Nasceu! Vem se chamar churros. Ai, gatinho, sua vez. Enquanto o Nicolás tá aqui fazendo os churros, eu vou colocar o óleo pra esquentar. Pra gente fritar. Aí depois de fritinha é só passar aqui no açúcar com canela e tá pronto. Estão açucaradinhos e douradinhos, não é? Tá tudo muito lindo, muito gostoso. Mas ainda falta a terceira receita. Mas como já estamos aqui, ó, de pança cheia, eu e o Nicolás, vamos deixar essa receita pro vídeo de quarta-feira. E eu quero ver se vocês adivinham qual é. Quem aí já assistiu? Meu malvado favorito. Se você já viu, você vai lembrar da cena que ele coloca um chapéu de nachos na cabeça e come com guacamole. E é isso aqui que eu tô aprontando pro vídeo de quarta-feira. Então já ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal pra não perder. Beijo e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.